Muito bem, rapazadinha! Esse desafio aqui é o seguinte, mano. Só vale ele, o Berremute. Fim de turno. Mais dois, mais dois. Ele ganha mais dois, mais dois. Fim de turno. Ataque e vida podem ir até cem. Beleza, rapazadinha? Então, só vale Berremute na mesa. Não joga nada na mesa agora, tá? Pega três peças iguais, junta no turno nove. É... Junta o nove pra tentar achar o Berremute mais cedo e fé em Deus. Pode botar aí do jeito que quiser, mas só vale Berremute na mesa, tá? Pode comprar e vender depois. E... É isso, mano. Tamo com cinco descobertas aqui. Procurar um pouquinho da Índia. Vendidos bloqueiros. Se todo mundo passar o turno, vai mais rápido aí, mano. E é isso. Tô comendo um cafezinho com biscoito que nem me criou aqui, rapazadinha. Isso não foi incômodo pra vocês, mano. Peguei o troll. Tem troll? O Adam. O Pajóide. Heavy Champion. Cuso. E... Anota o nome desse bebê que eu já vou quicar na próxima, né? Compartilha esse cafezinho, babatão. E... Pô, muito troll, mano. Aí trollou, velho. Não tem como quicar dentro da partida, né? Ainda melhor começar outro lobby. Vamos ver se eles vão vender, pô. Heavy Champion. Pajóide. Cadê? Vocês estão anotando? Anota aí, mano. Digita aí no chat agora com o moderador, ó. Heavy Champion. Pajóide. Ah, os outros vendeu, pô. Só tem esses dois então, né? Vende aí. Vou dar mais uma chance. Se não vender no próximo, vou recomeçar, mano. Deixa eu trocar um pouquinho da Índia. Vai aqui, né? Ah, eu pulei. Def. Pajóide Revitin, hein, pô. Os devs do sap fazem tudo pela metade. Cadê o urbano da partida? Os devs do sap. Você quer dizer a mãe do dev, né, mano? Como joga isso aí? Bezinho. Bota 50. Saca 100. Tem fé? Tem que ter fé, pô. Se eu não tiver fé, bebê. Tá ligado? Se eu não tiver fé, filhão. Viu que lançou a Preguiça 2? Existe a Preguiça 2? Pajóide tá trolando ainda. Chat, sobrou só o Pajóide. Querem recomeçar? Ou mantém? Pra quem tá no lobby. Só o Pajóide tá de boa. Mantém. Acho que tá safe. Nice. Agora é esperar, rapaziada. Passa o turno aí, ó. Se todo mundo passava rapidão, mané. Fiz uns avoqueiros também. E aí, tudo? Tava moscando, foi mal. Ganhar né, Heavy Champ? Sou maldito. Eu não perdi vida ainda, então mantém. Que desgraçado, né, cara? Minha próxima aqui é o Pajóide. Que que cá, meu? Tá 2 bebezinhos da pronta, né, mano? Ih, macação, eu tô rolando. Eu tô rolando, mamãe. Ah. Como é bom tomar um café, né, chat? Como é que pode, né, velho? Como é que pode, né, mano? E é cafezinho mesmo. Cafezinho de mercado ainda. Imagina se fosse aquele café gourmet, filhão. E café espresso da máquina. Nossa. Eu ia me acabar, filhão. Iria me acabar, filhão. Manda salve, please, aí, Paulo Maneiro. Tudo bom? Vai ter uma primeira live minha. Manda salve, aí, André Furtado. Tem que ter o Pajóide com você? Não, precisa não. É só entrar na sala, aí, Ani, Raul. Maldito Pajóide. Cafezinho mais amargo ou docinho? Eu gosto mais amarguinho, mano. Mas não muito. É que eu coloco adoçante, né? Eu parei de tomar café com açúcar. Então o café sempre tá horrível pra mim. Café puro, tá ligado? Então eu tenho que comer uma bolachinha, alguma coisa assim, mano, pra dar uma quebrada. Só um pouquinho de jeito até agora. Só azar pra mim. Tchim. Não tá rolando com fé. Dá nisso. Acho que tá proibindo ver o porquinho de na rolada. Até agora só achei um. Tchim. Fato o porquinho da Índia. Mas, cara, eu já achei 355 porquinho da Índia. E já tô com birremoto de 50,50. Já tentei parar de tomar sem açúcar, mas não dá, não. Cara, é um bagulho que você nunca vai acostumar, é uma decisão que você toma assim, cara, o café estragou pra sempre pra mim, mano. Mesmo assim, você viu agora? Acabei de ter prazer tomando café com uma bolachinha, tá ligado? Mas não é a mesma coisa não, mano. Nunca vai ser. Salve o ar, o que aconteceu com as pessoas de comprar batata? Ih, isso aí sumiu faz tempo, mano. Larissa é engraçado, mano. Yo, obrigado, FuzzPike, pelo seu Prime Game queridão, bá. Rapazes, a gente vai querer dar o ponto na partida aí, hein. Obrigado pelo apoio, mano. Eu tomo café preto desde sempre. Puro? Só falta um pra mim. Acho que eu vou tirar as piu pra achar mais abacante. Se não é batata na fogo, esse bebezinho tá querendo trocar a batata com o ponto da loja, mano. Esse bebezinho é das antigas, hein. Eu tirei isso aí porque eu tô streamando tudo no PC só, mano. Isso aí tinha quando eu streamava, quando eu renderizava a batata pelo notebook, lembra? Ah, eu tô tudo no PC só agora aí. É fizada, mano. Sessenta e quatro mil setas? Ah, jacolírio. Eu achei que guardar um chocolate não é ruim, não, né? O MM. Rapaziada, junta no turno nove, tá? Tá quase lá, mano. Eu vou usar o avocado no turno dez. Tá ligado? Lembra que tá com cinco descobertas, mano. Então você pode acabar perdendo alguma coisa aí. Porque se não tiver espaço na loja aqui, ele some a comida. Volta, me siga o meu seta pro Subgift. Rapaziada, gosta de tirar meu dinheiro, né, mano? É o que, ô João Gabriel? Pô, eu tomo café puraço. Já estou acostumado. Café puro não gosta de café de jeito nenhum. Ué, mas você toma café puro mas não gosta? Ah, você não gosta de café de açúcar, é isso? Ah, fala o Fabio Igor. O fundo do outono de noite é lindão. Uma das melhores coisas que o Deve colocou pra nós. Hum. Consigo mudar o fundinho aqui, mano? Sai pra tela inicial. Nossa! Fiz merda. Pô, achei que saia tela inicial. Era o menu, pô. Basou. Basou a conversa com o Heinshadow. Ainda bem que só tem lobby. F. Yo! Obrigado PogChamp da Silva! Pelos dois meses, queridão! Aliás, deixa eu botar na tela aqui, né? Só vale berremute. Nossa, tá grandão. Turno oito ainda? Sem ser 200 segundos não dá pra ir pro menu? Só dá pra abandonar? Ah, entendi. Basou a estrela no lobby no off. Treino no lobby no off. Não é isso não, pô. É... É ideia de lobby e pack. Não é pack do pé não, pack de sapo, mano. O melhor pack que tem, velho. A tela ficou preta no botão até agora. Junta agora o turno nove. É... Pô, deve ter jogado agora, né, mano? Não, não, não. Pera aí. É isso, mano. Junta o turno nove, mano. É, eu poderia ter jogado avoquedo agora, né? Eu sou burro. Yo! Obrigado Oxaminha pelo sub-tia 1. Tamo junto, queridão! Eu tenho a estrela de manhã. Fala, Batão Vido, tu pode me dar um timeout? Já fica 5 minutinhos quieto, aí, bebezinho. Já pode me dar um timeout. A de saca, né, bebê? É, eu dei mole com os avoquedos aqui, né? Então eu vou só pegar o berremute logo aqui. E é isso, mano. É fengode. Porque ele já começa a escalar sozinho, né? Uh, veio um. Nice. É, eu posso jogar um berremute. Não, mas eu não vou conseguir pegar e juntar outro, né? É. Não, pera aí. É isso mesmo, né? Hum! Ai, já, cocô! Hahaha! Hahaha! Ai, já, cocô! É, um berremute, um sonho, mané. Eu vou jogar um bangusto ali, ó. Mangusto, dois avoquedos e fé, mano, na próxima. Talvez o chocolate seja mais importante, na verdade. Bermute parece interessante. Só subir na live, batata fica feliz. Não veio nenhum ferrou! Não veio bermute! É, o bom dar cinco descobertas dá mais emoção, né, chat? O jogo trava o tablet. Caiu com... Pior que o trollzinho vai mamar sem lançar a bermute, né? Que a gente vai sobrepujar ele, filhão. Olha esse copiador, mané. O que você quer, hein? Bermute é insano! Eu não entendi nada. O que que você não entendeu, bebê? O que que o senhor não entendeu, bebezinho? Vou trazer radar no coconut aqui, né? Dá isso. Ah, vou querer isso aqui, mas eu vou jogar os avocados logo. No próximo turno eu só bufo. Procuro o buff. Eu já vou fazer logo um 100 barra 100 aqui, mané, é isso. Mas, macacão, um 100 barra 100, não. Era normal e um porquinho junto? Não, pô. Tem que vender o porquinho da índia. Não deixa na mesa, não, né, bebê? Já tô com o berrer nível 2. Ah, então o senhor é o brabão, então, é. Agora fazer um 100 barra 100 na arena? Pior que dá, hein, mané? Pior que dá, né, rapaz? Pega os mamaquinhos, né, mano? Pega um berremute e quatro mamaquinhos. E é isso. Não sei se tem pet bom de buff no... Que bufa rápido no... No peca do unicórnio. Pegar com o membro 51, 51, 51 virou tudo de verdade. Não, agora é 100 barra 100, né, mané? E um berremute sem barra 100 mata dois 50 e 50, mané? Dá, maluco. Você viu que a matemática aqui é rápida, né, mano? Ih, torradeira corrente alocionada ainda. Uff! Ah, Jacocu! É, rapaziadinha, só vou até o 30, hein? Já tô avisando, mané. Mas, matemática... Terradá-lo ao catgen aqui. Eu devia ter só rolado. Eu precisava ter vendido, não, né? É isso, rapaziada. O difícil vai ser fazer o último 100 barra 100 também, né? Ainda quero ver um clipe de um 100 barra 100 morrendo por um escorpião barra 1. Mechanics. Mechanics, tu sabe, mano? Tá proibido o beber remute. Já tô com o beber level 2. Ah, bebezinho. Como entra na sua sala? É, só abrir a porta. Não dá pra entrar agora, não. Tem que esperar começar, One Hall. Mas o Rain deu o caminho das pedras. É... É... Jogar o botão Jogar com amigos e entrar. Que isso, Adam? Olha, se não fosse o Coconute, filhão. Quando você acha que tá forte, mané. Ele muda o console de level? O console de level ele ganha mais stats aqui. É 2 mais 2. Deve ser 4 mais 4, level 2. Não é isso? É, 4 mais 4. É, eu vou tentar achar o máximo de beber remute cedo aqui ao invés de ficar bufando, né, mano? É, eu vou economizar meu dinheiro aqui. Podia jogar Pipoquinha logo? Pipoquinha pode desempatar, né? Tem o quê? Tem o pêssego. O pêssego é importante também pro último beber remute, né? O pêssego é importante. Ah, e tem o pêssego daiba também, né? O pêssego daiba é bom pra copiar, mano. É. E sobe de stats sozinho, né, então? Seria bom amendoim. Minha sorte brilhou. Achei dois berrei depois de 36. Ah, tá na live, Jonathan. Acho que tá na hora de tirar esse low fire, né? Vou botar uma música mais animada, chat. Low fire é bom na mochilinha. No sap é... É bom só no vídeo. Esperar o próximo turno. Sap travou o celular? É. Não pode deixar mamar, pô? Não, nesse desafio aqui só pode deixar bermute na mesa, mano. Você pode comprar e vender pets. Mas quando você apertar no fim de turno, tá ligado? Quando você apertar no fim de turno, mano... Aqui, ó. Nice. Ah, peraí. Deixa eu fazer isso aqui primeiro, né? Nice. Mostache mamou? Mostache morreu? Nossa, tem gente com dor de vida já, né, mano? Maldito troll, viado. Vende esse gato aí, o Adam. Anota o nome desse bebê aí, mano. Vai ser banheiro no próximo lobby, viado. Hum, nossa, falei agora, né? Vai ser banheiro no próximo lobby. Hum, tô de mal. Ó, pá, joia, já tá de F. Já bota na blacklist aí, mano. Blacklist do lobby, filhão. Tô com a mesa completa de berrer. Pega a bola e vai embora. 50 e 50 tá vindo. 50 mango nesse pack? É, bebê, 50 mango. Tem que gostar muito, tá ligado? Já temos o inovinável. Tá banheiro do sap. Bota moral. Perdi três turnos. É, reabaixado. Esse celularzinho aí, esse... Motor G aí, pô. Nossa. Que isso, bebêzinho? Calma. Aliás, eu posso botar 150% aqui, né? Que os bichos vão só se bater, né? Calma, bebêzinho, calma. Tá, pegar mais um berrer aqui. Nice. Tá, quatro berrer. Agora focar em deixar as 50. Bufar eles. E aumentar o level deles também é importante. Chegando, hein, rapaziada. Sem barra cinta chegando, hein, brother. Ganhei de um troll easy. Pode ver quantas vidas eu tô. Ué, mano? Você não consegue ver, não? Quantas vidas você tá? Ah... Rebaixa. Tá com três vidas. Dá tempo, dá tempo, mano. Você tem fé? Que Deus, dá tempo. É o Moto G7? Eu tô bizarro de forte. Cadê o Jonathan? Nem tá no lobby, Jonathan. Ah... Tá memizado, Jonathan. 22, 22, mano. Um Bolsonaro? Memizado. Tem que ter tal. Anota aí, birulhinha. Anota aí, birulhinha. O Reinshadow... Não, a Reinshadow tá forte, mano. Desgraçado. Será que eu vou ter que apelar pro Coconute mesmo, cara? Não acredito. Vou ter que apelar pro Coconute, mano. Fazer assim, né? Depois eu junto. Faço o level 2. Já mamei. Já mamei. Eu já mamei. Eu já mamei. Pro seu coração, eu já mamei. Deixa eu ver. Vou botar um No Copyright Song aqui. Pra dar uma vibe diferente pra live, mano. Por que essas músicas No Copyright Song é cheio de copyright, pô? 64, 64 já? Matei o Mustache. Nossa, mané. Já mamei e nem tava fraco. Acho que esse lobby é try hard, hein, mano? Nossa, que música alta. Matão berrer me lembra minha prima. Mas, na verdade, são iguais pra você ter dois chifres. Só pra mim a chifruda, bebezinho. Torradeira com rinite é um nó muito bom, né? Esse é moço. Toma e bota. Fazer o level 2 aqui. Mais um berrer. Na verdade, acho que eu vou trair radar aqui, mané. Eu quero fazer 4 barra 100 barra 100, pelo menos. Só pra thumb, velho. Então vou trair radar. Devei pegar mais um berrer, né? Mas... Vamos de Coconute. Vamos de Coconute. Pior que nem o pêssego da imortalidade vem também, né? 4 sem barra 100 é trying hard. Vamos que vamos, rapaziada. 48, 53. Tá chegando o monstro. Como é que tá aqui, mané? Day Day 60 já. 60? Que isso? 58, 58. Que isso, rapaziada? Credo. 52, 52. Caramba, level 3, mané. 2, level 3, mané. Caraca. Que saudade de fazer lobby, hein? Só trying hard, filhão. Mas joia, a gente tá trolando. O bebezinho tá na blacklist já, mané. Mas não dá pra quicar, não. Infelizmente. Não tem como quicar, mano. Dentro do jogo. Só fora do jogo. Demorei pra pegar o berrer, mas tem que trair radar. 5 berrer. Bora que vó. Então que o Coconute contra outro Coconute não faz sentido, né? Não... Fuck. God Paçoca, maldito. A raia é o quê? A raia é... Lanterna, meia com chulé, né? Esse papo de meia com chulé também. Dá mais um level 2. Deixa eu pegar um berrer aqui. Mais XP. Tem que fazer o level 3 também. Não tá vindo o pêssego, mané. Não tá... Ah, tem que botar um fraco na frente, né? Tô dando mole com o Coconute, eu acho. Como God Paçoca... Mas se eu botar o fraco na frente também, o meu forte não ganha Coconute, né? Só se eu fizesse level 2. Cadê o pêssego? Tem um bebezinho 80 e 72 já? Que isso, mané? Não é possível. Nossa, mano. É o Adam, filho. Que isso? Meia, 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 meia. Que isso, Adson. Dá o exemplo, bebezinho. Tá, peguei o Troll. Ah, o Troll tadinho, né, mano? Tadinho do Troll. Imagina que ele tem que fazer um sem barra sem na arena e ver um gambá level 3. Você mama. Nossa. Pera que o gambá level 3 dói, hein, mano? Mais um level 2. Pegar uma XP aqui, né? É o jeito. Não! Ah, esqueci que eu fui contra o Troll, mané. Esqueci completamente, mano. Olha o pêssego aqui. Nossa, mano. Jogando bem. Jogando fino apenas, né? Troll mamou. E aí, Christian Michael, tudo bom? Meu lobby mamei 3 vezes por... Poxa que pega uma birremute. Tá bom, vamos mudar a música, chat, tá alto? Pra mim, tá sempre baixo. Maldita memória. Anota aí, Michael. O Alatrol. Jogou uma confissão do jogo? Bebezinho, você bota 50, saca 100, mané. Mas tem que ter fé. O senhor tem fé? Cara, esse jogo é um auto-battle. É só que a gente faz desafio aqui na live, tá ligado? A gente não joga do jeito certo, mano. Ah, eu coloco o último maldito. Uf! Pior que eu vi que tá com de vida, mano. Tentar atrasar na raia aqui. Não sei se vai dar certo. Meia com chulé. 40% da vida pode salvar, né? Tipo assim, 40% da vida de um bicho que tem vida pra cacete? É bom, né? Eu acho. Mais um BR, mais XP. Cadê? Tem pirulinha. Pirulinha. Acho que tava de botar umas pipoca também pra desempatar, talvez. Chocô, chocô. Agora é bufar agora, né? Mame, cedo. É. Tá um pouco alta. O volume tá bom? Quem acredita agora? No mod meme ou no viewer meme? Se ela trollou muito, não consegue estabilizar direito. Tem que deletar esse WhatsApp aí, ô, rebaixado. Conversa com ninguém no WhatsApp, tá só pesando aí, pô. Tadinho. Coitado, mano. Rapaziada do YouTube, dá like na live, hein? 100 de vida, só falta o ataque. 100 de vida já? Mais um round, faço 100 barra 100. Olha aí, ó. Tô longe ainda. Eu quero chegar no 100 barra 100 antes de morrer. Nossa! Pô, a meia com chulé ajudou, mas não fez milagre. Ai, fuck me. 40% é muito pouco ainda. Deixa eu ver se o pipoquinha ajuda. É, talvez seja bom sempre ter um behemoth ali. Só pra tirar um coconut. Eu acho. E aí eu nunca preciso vender, né? Só faço XP. Cadê o 100 barra 100? Fizeram? 80 barra 80, 94 sem day day. 91, 93. 95, 97. Demora, né? Pra sair o 100 barra 100, né? Engraçado. Que lobby traiante. Tá bom o volume. Obrigado, aliás. Rota um de ataque. O que esse pêssego faz? Sempre que você joga um pêssego, ele aumenta o mais um, mais um. Próximo vez que você joga o pêssego, tá ligado? Então se você jogar 10 pêssegos na partida, cada pêssego vai dar 10, 10. Os próximos, né? Tipo, ele vai subindo. Mais um, mais um, mais dois, mais dois, mais três, mais três. Pêssego é meio meme, né? Mas... Óbvio que demora. Pelo amor, óbvio que demora. Olha lá, ó. Nice. Nice. Estratégia deu bom. Estratégia deu bom. Poderia tirar o mangusto, cocô e trainhard. Tirar o mangusto pra fora? Que isso, virulhinha? Dá o exemplo, cara. Não cansa de ser assim, não, virulhinha? Dá pra fazer a play aqui, né? Pelo mamute, joga o berramute na frente pra tirar um coco loot. Não, eu não quero outro, não. Mamute eu só quero de graça agora. Hum, tá assim. Já tem 100 barra 100 já, né? 99, 100. Ai, cadê? Ó, e ó, 100 barra 100. E é louco! 100 barra 100 curvinha. Um de vida, um sonho. Fuck! Eu tô com duas vidas, mané. Tô longe do 100 barra 100 ainda, mané. F, rapaziada. Muita azar. Todo mundo me zecando. 100 barra 100 é um chefão. Meu Deus, mano. 95, 97. Ai! Matou meus dois berramutes. Nossa, mano. Tá muito forte esse cara, velho. Que isso? Eu vou mamar! É, rapaziadinha. Vou de F. Vou de F. Se pá, o meta era focar num bebê só, né, mano? Se pá, o meta era focar num bebezinho só, mané. Mais rápido possível. Não sei. Fui de F. Fui de Link na bio. Você tem fêninzinho. Morri com 100 barra 100 no time em F. É, mano. Pelo menos você fez o 100 barra 100, mano. E é muito forte, né? Você colocou o XP no bicho e ele ficou mais fraco, Batatão. Botei o XP no bicho e ficou mais fraco? Como assim? É porque eu pensei que esse aqui tava mais perto. Esse aqui... Sei lá o que eu pensei, mané. Vou colocar o peru e o polvo pra upar. Que isso, cachorro? Que isso, mano? Taquei uva, fui. Fiquei rico. Coloquei morcego. Tá sem mod no YouTube? Xiii. Bebezinho doido pra lançar um peru no chat, mané. O meta é sorte dos gatos com pretzel. Hum. Bebezinho lançou proibido, mamei, né? Mamei. Nossa, ele tá forte demais. Que isso, cara? Eu só queria fazer o 100 barra 100, mané. Vamos de novo, né? Eu só paro... Eu só paro logo quando fizer o 100 barra 100, filhão. Quase que eu entrei no competitivo. Pelo amor de Deus. Calma. O berremoto tá bugado. Se você juntar ele, volta pros 550. Ah, é? Berredores, rapaziada. Vou botar 60 segundos pra gente trair radar, mané. Dane-se. É, isso. Vai margar. Quem morreu, entra. Quem morreu, entra. Quem tá vivo no outro, é F. Deixa eu pegar mágoa lá. Dorinha. Rebaixar. Daniel. E jogo é esse. Isso aqui é o mochilinha, bebezinho. É o Backpack Battles. Atualizou, mudou tudo. Tirou todos os itens, tirou o mochila e agora só tem pet. Tá ligado? Só tem pet agora. Pra joia já entrou não, né? Bora, padadinha. Só vale berremute, tá? Não joga nada na mesa agora. Procura três pet igual. Junta no turno nove e fé em guards. Beleza? Tentar achar um pouquinho da índia mais cedo aqui, vai. De meme, vai. Por que não... Agora é pra te trocar o nome. Pô, não era pra você falar isso, né, Berulhinha? Tava tentando não falar isso, mané. Agora todo mundo sabe. Parabéns, Berulhinha. Palmas pra você, querido. Tinha que ser o Berulhinha, mano. Esse mês eu vou comprar um PC pra jogar no lobby. Ah, dá pra jogar no celular, Ricardo, se você quiser, mano. Se o seu celular tancar, tá ligado? Infelizmente não é um celular todo mundo que tanca, né, mano? Mesmo sendo levinho o jogo. Na verdade, o sapo no celular é meio mal otimizado, né? Isso tava óbvio. Tinha que ser o Berulhinha. Como entra? Não consigo entrar no Anyhall. Entrou? Ah, tá. Tem um troll? Ô, Shansan. Sério Pets, man. Tamo jogando só vale e behemoth. Only behemoth. Behemoth. F. E F, rapaziada. Mamadas. Como é que tá esse domingão de vocês aí, chat? Tá tranquilo? Tá suave? O Mustache falou que vai voltar a estudar amanhã. Pô, mas ninguém vai na aula da semana antes do carnaval, né, mano? Só os nerds vêm na aula na semana do carnaval. Eu ia lá, de trouxa. Só tinha eu, mas três gatos pingados na sala, filho. Aí tem uma semana de aula, entre aspas. Depois entra o carnaval. Aí fica em casa de novo. Coisa boa. Cadê o porquinho da índia? Isso não é um bom sinal. Sap! Ó o Viticapivar aí, ó. Eu vou começar a faculdade esse ano. Vai fazer... Que curso decamô? É o virulhinho disfarçado. Batão, como conquistou a Dani? Que Dani, cara. Cara, Sérgio Porto Aos tá doido pra levar um Bama, né? Adam tá na lista negra? Boa. E aí, Gredinho Silva, tudo bom? No primeiro turno já consegui três porquinho. Eu tava assim na outra, mas... Uma vez, qualquer jeito. Licenciatura em matemática? Ah, a minha mãe é professora de matemática, mano. Agora ela não tá dando aula porque, né? Teve uma crise aí e... Tá ligado? Tá se tratando, mano. É, vira professor aí vocês, mano. Vai lá virar professor, filhão. Vão ficar tudo ferrado da cabeça, igual o streamer. Tadinho do batatão. Tem que streamar sapi todo dia. Bebê que tava trocando os pets? Boa bebezinho, ó. Joga na moral aí, vamos que vamos. Tês, sem barra, sem carinha. Eita. Vamos pra igualinha. Que igualinha, bebê? Que igualinha. Ai, ai, ai. Mas eu já tô com três mil, sem barra, sem. Nossa, tinha que ter o pet mil barra mil, né, mano? De meme. É, licenciatura é pra ser professor ou é bacharelado que é pra ser? Eu nunca sei, mano. Mas é a única coisa que eu sei fazer. É matemática. É, mano. Você pode fazer... A licenciatura, né? Pra ser professor. Ah, cara. Você pode fazer matemática. E fazer vídeo no TikTok. Olha esse cálculo insano. Eita. Rapaziada, o TikTok vai brilhar, filhão. Rapaziada, o tico-teco não vai acreditar, parceiro. Rapaziada, junto só no turno nove. Calma, calma. Paciência Turno 9 Calma Se o seu modelo pronto Vai mais rápido, velho Professor, aqui a vida é complicada Minha mãe é professora, mano Eu sei que a vida é complicada Meu barra mil vai literalmente Ser o chefe Confimando o sap Bacharé é pra trabalhar Como cientista, por exemplo Hum Grande Túlio Shiba, hein Faz tempo que o Túlio Shiba Não aparece, filhão Pior que tem TikTok de matemática Tem, pô Tem TikTok de tudo, né, mano Vira professor coach Juntei um berrei nível 1 Com o meu que tava 99, 100 E ficou 50, 50 O Ryan acabou de avisar, mané Que tava vulgado Fizadas Fizadas, bebezinho, ó Meus alunos se amarraram no álgebra Algebra Ah, que legal Você mandou pra seus alunos Algebra Aquele jogo é bom, mano Nice, porquinho Aquele jogo é bom Mais um, acho que não faz diferença, né Um só pra você Eu vou me entregar 1,6 ainda, né Vai demorar ainda Já vou treinando pro Chico Teco Tinha que jogar mais uma Da J-Brown Tinha que jogar mais uma Daquele jogo Ford Ford Galera, o TikTok vai ver O vídeo vai entrar no chat Com a metáfora inteligente Mamei demais Estou desmamando da Twitch Sabatão, boa tarde Sigo todos os seus vídeos Fico feliz quando consigo entrar em suas lives Parabéns, continuo fazendo esse excelente trabalho Valeu, Edson e Fabiano Tamo junto, meu querido Obrigado por acompanhar, mano Eu não deveria streamar a SAP no canal de lives, né Mas Já que estamos aí, né Já que estamos aí, né E tá só os guerreirinhos on mesmo Por que você não começa a jogar Clash Royale Ah, não, mano Clash Royale já foi, já, velho No fim, ambas só serve pra tu pegar o diploma e passar em concurso público É, né Concurso público que é o PogChamp, né, mano Mas tô conseguindo um troféu supremo, viu A sua live com a Morena juntos Que isso, hein, bebezinho Parabéns, mano Brabo Tem que fazer shorts Tem que fazer mais shorts mesmo Boa tarde, bababão Está eu e minha mulher assistindo você nessa tarde linda de domingo Coisa boa, enturbinador Um beijo pra sua esposa aí, mano Com todo respeito Um beijo ou um abraço, né, mano O cara manda um beijo pra esposa dos outros Feião Feião, mané Vou ensinar matemática com SAP Viu Pera, Dor, Gato, X2 Então, Pera, X, Gato é 4 Eu quero saber quando é que você vai parar de usar maconha Pedro, Birulhinha Ó, bebezinho Bebezinho tá arredondando lasanha, mané Tá, vou jogar a voqueiro É agora Turno 8, joga a voqueiro Nice Nice Pirulhinha Pirulhinha, não, né Pirulhinha, não Babão, tua esposa tá solteira já Obrigado, Shibata Oficial Vou deixar a descrição aqui, mas vou ficar no YouTube Pô, valeu, Shibata Tamo junto Grande do Shiba Clash Royale seria Pog Pô, mano, Clash Royale já passou já, né Rapaziada Turno 8 pra jogar os avocados Acho que dá certo, tá, pô Pega a uva pra ganhar mais money É, deve ter pegado a uva Shibata Oficial É, bebezinho Grande Shibata Vai ter o que pro YouTube? Vai ter rola pro YouTube Vai ter o que pro YouTube? Vai ter rogue Shibas Tá, deixa eu pegar meu behemoth aqui Tá ligado? Pelo menos um, né, mano? Pelo menos um tem que vir, né, chat? Marrom bombom Marrom bombom Nossa, amor marrom Marrom bombom Marrom bombom Por que eu vendi o level 2? Hum, acho que eu sou gay Nossa, amor marrom Ah Tá, pelo menos um veio, né? Nossa, não vai dar tempo Meu Deus, eu vou trollar Eu vou trollar um turno Vende Vende Ah, é, mano Não veio, não veio, não veio Fuck Junta a level 3, não tem descoberta Fuck, mentira Mentira Ai Deve de ter uma puta batata Estremando Deve de ter uma puta batata Deixa eu trastar, mano Esse lado tem que trastar, viado Não tem como, velho Vou pegar a lanterna Ah, eu tô com dois berrei aqui Eu tô bem, né? Eu ia pegar o meia com o chulé Mas vamos de novo, cara Eu ia pegar o meia com o chulé Mas vamos de lanterna Tá, que cada ponto conta, né? Como que tá, rapaziada? Ô, Jonathan Michel Dá o exemplo aí, bebezinho Bota na lista negra aí, mano Esse moderador Minha amizade Vai ficar de fora só assistindo Ô, Sasso Vende por quem da índia aí, bebezinho Você é louco? É, mas até eu não Deu tempo Nesse turno já vende Que pet novo é isso? O que ele faz? No final do turno ele ganha 2 mais 2 Mas o diferencial dele Meu Deus Eu sou só mamando, cara Por que eu não peguei o meia com o chulé, viado? O diferencial dele é que ele chega até o 100 barra 100, mano Tá ligado? Ah, eu vou ter que trajadar no XP, mano Tem uma angústia aqui Isso aqui, né? Vou ter que trajadar, mano Que a situação tá difícil aqui, chat Vai ter Backpack hoje? Pô, já teve, velho São partidas insanas hoje, mano Foi bom o Backpack Eu tô postando o canal de SAP de noite, chat Vocês acham Pog ou meme, viado? É que eu não quero postar de manhã Porque de manhã eu já posto no outro canal, tá ligado? Aí eu tenho medo do YouTube me boicotar, mano Ganhei! Parabéns, carinha Tudo 100 barra 100? Meme? Pog? Eu era o Dayday Acho Pog, eu vejo pra dormir Essa música de Brawl Stars Já tá com 40, 44? Que isso, birulinha? Sua mãe não te amou, não, velho? Birulinha é maldito, cara Pegar mais um bebê aqui Bebê não, berê Não manda interrogação pra mim, não, bebezinho Você me entendeu, pô O senhor me entendeu, bebê Nossa, é um cartigempera, né, mano? É, vou bofar, mano Vou bofar esses bebezinhos Como se não houvesse amanhã e é isso, tá ligado? Quatro vidas já, mano Birulinha? Ah, foi o Mostafa que falou isso, né? Tô confundindo, mané Tô confundindo catraca de canhão com conhaque de algodão Fzadas, velho As suas lives estão sendo qual o horário do ano de semana? Ah, cara Agora que saiu o pack do Unicorn Eu tô abrindo live mais cedo Porém, geralmente o horário Amfitares mamou Geralmente o horário é das quatro da tarde, viado Porém, como eu tô jogando o SAP Backpack E eu quero continuar trazendo outros jogos também Pô, fiz besteira, né, mano? Por que eu comprei a zebra, viado? Por que eu comprei o gato agora que tava sem dinheiro? Pô, sou uma batata também, às vezes Às vezes eu acho que eu sou uma batata, viado Será que eu sou uma batata, chat? Vou pegar o vinho também, o vinho é pó Que piroquinha, bebezinho Piroquinha não, pipoquinha, mano Juntar os berrê antes de ele chegar aos 50 pra não perder estentes Juntar o berrê? Não, mas quando você junta os estéticos Ele ganha mais um, mais um Só, pô Ele não soma os estéticos, não, pô Se o pet é level 2 Se o pet tiver level 2 Ele ganha mais 2, mais 2, outro Porque tem mais estéticos Você é gay, babatão? Ninguém me avisou ainda, né, mano? Não sei O YouTube manda três notificações Dia, você pode olhar que horas Se o teu público assiste Pra postar vídeo no horário bom Eu não vi cardinho a cajota, mané Deve ser uma boa, né? Não, eu perguntei pra rapaz É que assiste mesmo, né? Tipo, eu sei que tem um horário lá no YouTube Eu sei que dá pra ver o horário Que geralmente o público assiste os vídeos, tá ligado? Mas o próprio YouTube fala que... Que a longo prazo não importa muito Ai, sumiu a lasanha! Sumiu a lasanha, mané 50, 52, hein? Como tá, rapaziada, aqui 37, 38, 43, 45, 51, 50 Tá level 3 dessa bosta, mané? 54 É, rapaz, ela tá atrasadando mais Nesse aqui, não tá, não? Até esse tipo de... Rapaz, olha, quem tá aqui embaixo, ó Já pode sair e jogar uma arena Ai! Amendoim, maldito! Fuck Ela também ao menos vai ter Perdi um de vida a torque, né? Pegar XP que é bom Ah... Eu posso lançar uma amendoim aqui, velho Não, vou atrasadar Vamos, Coconuts Coconuts, em barra O Coconuts tá quase obrigatório, né, mané? O Coconuts tá quase obrigatório, filhão O que esse bicho faz? A vida dele vai além de 50, 50, tá ligado? Vai até 100 barra 100 E no final do turno ele ganha stats Começa a que tá level 2, ganha mais 4, mais 4 Pulou a pipoca Ficou uma nauvinha aqui Eu aviso, batom Você é gay, obrigado por ter avisado, mano Desgraçado Entendi, valeu Chego hoje, 18, trabalho Vou ver se concentrar na live Beleza, Edson É, a live é boa mesmo no começo Depois de umas 3 horinhas Eu já fico sem energia E aí fica meme Quem assiste há mais tempo Já percebeu, já, mané É verdade, meu 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 Live meme E aí, querido É, tentar fazer o pêssego funcionar, né? Apesar de ser meio difícil, né, velho O pêssegão, até o pêssegão ficar bom É pelo menos uns... Pelo menos uns 4 pêssegos Aí fica 4 barra 4, né? Aí já fica melhor do que... O waffle Não é isso? Tá balanceado esse jogo Quer não, filhão? Bata tem Insta? Tem no Instagram, mano O Alaceta A Matei meu rosto lá, não Jogou o tigrinho hoje? Ah, bebê Deixa quieto, bebezinho Tigrola O joguinho do Tigrola louco Os bambus desastrados Gostou da Insígnia do Sub? É um coqueiro? Não, é um... Coqueiro É um pé de batata, mano Aí... Conforme os meses vão passando de Sub A batata vai crescendo, tá ligado? Tem gente que já tem a Batata Rei O Herasasô, ó Herasasô tem 15 meses A Batata Rei já, tá ligado? O seu começou agora É só uma plantinha só O Brodinho tá nascendo ainda Vai ter outro lá, bicho? Só se eu fizer um 100 barra 100 aqui, mano Você tem fé, ô queridão, barra Isso que é bom, né? Você tem fé, ô queridão... Ah, isso aqui eu posso comprar Nice, rapaziada Tô chegando lá, hein 66, 70 Nice 70, mas não aguenta, chat Vamos que vamos Fazer umas 50, 50, hein Tô forte, trai A Mostaz tá forte? Quero chegar na Batata Mense Que tem Barba Azul O Zizinho lançou o Pia Nut Olha esse bicho, mané Matou 4 e Berremute, filho Eita Cadê o Mustache Golden? Pelo menos que eu não posso ver Que tá pouco tempo aqui, né, mano? Tá pouco tempo aqui, velho Ah... Pular a piroca? Pular a piroca Ah, depois eu boto a piroca Faz assim 4 mais 4, Pog XPzinho pra depois, eu acho XPzinho pra depois, eu acho Deixa eu ver o Mustache Jonathan Mustache Golden 97, 100 Fuck! É, rapaziadinho Perigoso pular isso Cadê o Family Friend? Foi mal, mano Depois o editor corta aí, velho Tô da RJ, tô da RJ, mano Valeu, Sérgio Vai lá, mano Bom culto lá, velho Daqui eu ganhei o Pesco e me salvou Fiz 100, 100, 100 primeiro Hum... Tapenade Meme É, mano Compensa ter um Birremote Fortão Um Coconuzful, tá ligado? Vai lá, vai lá Quer lock Quebrou, quebrou Meu coco Mas eu tenho mais aqui, velho Coconuz tá obrigatório Na boss do lobby Tinha que ser Culpa de quem? Não, sincroniza não Sincroniza não Vocês sabem de quem é culpa, né, mano? Vocês estão ligados de quem é culpa, né? Eu vou... Nem vou jogar chocolate agora, mano Sabia? Eu preciso ter... Tipo assim, quando acabar Quando ficar sem mangusto Eu faço o level 12 Aqui dentro de achar o mangusto Da descoberta Eu acho que vai ser a calma Tô maluco Posso estar maluco também Tô chegando, hein Meu primeiro sem barracim Os caras tiram onda Os caras tiram onda demais Ô, Carlos Martins Miguel Grande Carlos Martins Miguel 8997? Cringe Deu bom, deu bom, deu bom Nice Faz um level 3 Pra conseguir o selo Não, mas não vai... Não vou conseguir o selo aqui, pô Isso aqui é... Custom É, mano Eu vou tryhardar no mangusto Como se eu faço um mangusto level 2 Tá errado, tá ligado? Tá errado mais ainda Já deixa isso aqui pronto, já Tento fazer um level 3 Isso aqui E é isso Trahardar aqui Ah, gatujão Nice Nice Tô chegando, hein Não congelou chocolate Ih, congelar o chocolate, filhão Fazer um mangusto level 2 ali Ninguém me segura mais Ajeita a coluna Ai, ai, ai Quanto tempo, meu Deus Eu não já tenho isso, mano Olha pra não perder stats Eu não posso juntar ninguém aqui Se eu juntar já era, mano Só vale bem remoto Isso aí, Lucas Assis Esqueci-me Salésio Mamou É, bebê Se eu não deu pra você Salésio O Binho tá grande Que isso Não fala que o Binho tá grande não, bebê Calma Tá, provavelmente eu tenho dinheiro Pra fazer tudo aqui, né Tá, esse bebê 94,99 Daqui a pouco ele chega lá, né Hoje eu faço 100 barra 100 logo Não, ele chega lá sozinho Não precisa trarredar tanto assim, né Gato de ir pra próxima E aí já joga o mangustão aqui Pra trarredar logo no coconut Palmeira inflável E é isso, brother Não quero choco-choco Deixa Enquanto eu tiver Mangustão frisar aqui Tá de boa, tá ligado Enquanto eu tiver o mangustão frisar ali Não tem problema não, velho O Binho é da vantagem boa aqui Eu não acredito Eu tô mamando Tá mamando, é Tá mamando, neném Tá mamando, garotão Que louco 98,100 Toma-te Ah, é um 100 barra 100 Que perigo Que isso, mané Quando você acha que tá forte, hein Quando você acha que tá forte, hein Rapaziada Tem sempre um bebezinho mais forte F-zadas F-zadas Quando você acha que tá forte, hein Rapaziadinha Nossa Os bichos agora ficam 100 barra 100 Não, é só esse bicho aqui, mano O berremortista, tá ligado Ele fica 100 barra 100, mano Tá, pronto pra passar do chocolate Que eu tô sem mangustas agora, né Próximo eu jogar aquele ali Hoje só faz Se todo Não tem outra comp Não, velho Porque a gente tá jogando desafio aqui, neném Calma Calma, garotão Calma, bebezão O senhor tá muito nervosinho Calma, garoto Meio forte em esse bicho Pô, mas é difícil, hein É difícil fazer 100 barra 100, mano Demora, parceiro Ah, esse canis foi de F 6 vidros do canis Ok Meu mangusto acabou Deixa eu fazer mais um mangusto logo aqui Nice Pega um mangustão Pega esse gatujão pra depois Avocado Pode ser um avocado na próxima Outra radar com catijones Xuxi não é pogue não, né Olha só meu glube, glube Mami, não acredite Que perdi Oxi, 100 barra 100 Que não, bebê Mas tá rapaziada aqui 83, 86 98, 100 100 barra 100 de já, né Agora estamos na corrida do segundo 100 barra 100, mano Vem, gods Ó, 100 barra 100 Conta 100 barra 100 Empate Ah, meu senhor lançou um golden Que perigo, hein, mano Tava quase com o 100 barra 100 Desde quando pode 100 barra 100 É que o Behumet, ele é O único pet que faz isso, mano É o pet mais trainhard que tem do sapio Não é isso? Tá, você vê Vai ser macia, vai chegar sozinho, né Vamos pro segundo aqui já Nice Ah Tá, agora é só Agora é procurar mangusto, né, chat? Agora é procurar o mangustão, né, brother? É isso, né? Tem sempre um mangustão ali, mano Talvez no late game fazer o mangusto level 2, talvez 2 100 barra 100 Xiiiim Vamos que vamos, rapaziadinha Vamos que vamos, rapaziada Que isso, calma Matiza o Simas não, pô Não chamo o Simas Nossa, ele usou a meia com o Xudé, mano Ele é louco Pode ser 100 barra 100, mano Credo Pensa num bicho forte, filho Joga o coconuts logo primeiro Pra garantir Palmeira inflável Ah Joga o gatujão Trarrada com o gatujão Joga o leitinho Leitinho poderoso E rola Podia fazer o levador isso aqui já, né Beleza Acho que começa a botar pipoca Começa a botar pipoca já ou não? Acho que não Tô com 2 100 barra 100, né 0, 0 98, 86 100 barra 100 Tem alguém com 3 100 barra 100? Já não, né É, rapaziadinha Tô chegando Berrei pra conseguir mais coconhete 1 ou 3 100 barra 100 Olha esse bicho batendo Credo Credo Tava compensando 20-20 com o gatujão Nossa Eu precisava disso aí Pro último aqui, né Pensando no late game Ó o mangostão Pensando no late game, tá ligado? Mais um berrer Segura o berrer Segura o berrer Mas não tá vindo, mané Tipo, não tá vindo Pêssego, tá ligado? Também não tô rolando, né Ah, com medo que tá vindo coisa O hit desse berrer Tremeu minha mesa Ah, bebezinho Esse bicho é um monstro Ele é logo É um monstro Música Deixa a música rolar, bebezinho Não tá vindo O pedá Você tá pisando as outras comidas É, não tá vindo porque, né Eu tô só Jogando tudo, né, mano Tô jogando tudo Tô jogando tudo Tô jogando, tô jogando, tô jogando tudo O que aconteceu, meu Deus do céu? Ouvi um barulho Será que eu vou Já tá na hora de eu Traer radar? Tá com o pessoal de vida aqui, mano Tá Talvez esteja na hora de Traer radar aqui, mano O pessoal tá com tudo Com a vida, tá ligado? Se eu fizer um bebezinho Level 2 Será que dá tempo? Ai, não vai dar tempo Calma Ai, eu vou trollar Ai, eu vou trollar Ai, trolei Ai, trolei Quase trolei, meu Deus do céu É o Google de level 2 Que louco Tomate Tomate Peraí, não fez diferença Eu mamei, não Meu Coconute não fez nada Nossa, vai entrar em rádio, hein, mané Credo, mané Faltou os téticos, não acredito Não acredito, mané Ai, não Ai, não Ai, trollou, velho Isso aqui tá fraco demais, né Ai, trollou, rapaziada O Coconute não salvou? Os caras rolaram muito pêssego Meu Deus Ai, pior que faltava mais um pouquinho Pra fazer o terceiro 100 barra 100, né, mano Para de jogar os comidos e procurar o pêssego Acho que vou amar de qualquer jeito, mano Só tem... Bebezinho, o Kanji tá com 3 100 barra 100, ó O Juter também, mané Só tem um extrairradão aqui, velho Tinha que pegar o Atiladaco ali, eu acho Nossa, 4 100 barra 100 Ele é louco Ai, tem um pouquinho Nossa, eu peguei o cara mais tryhard do lobby, mano Que isso Agora vamos spectate aqui, né, mano Nossa, mãe do céu, mané Perdeu pra popoca E eu achando que a tryhardar no Coconute ia dar bom, velho Coconute level 2 Era pipoca a resposta o tempo todo, né, velho Não acredito, velho Os caras com 4 100 barra 100 Olha isso, mané A questão é, será que ele... Ai, tá só no Mangusto, né O pêssego dele tá quanto? Ele comprou 3 só, tá ligado? Agora eu não sei se, tipo assim, se a estratégia é... Já lançar o quarto berremute Ou tentar ganhar com 3 barra 100 barra 100 mesmo, tá ligado? Mas eu vou pintar a tela dele e botar na thumb Só os pipoqueiro Nossa, mané Ele tá com mais 100 barra 100 aqui Ele fez level 2 também, ó É... Fala mal do rebaixa, filhão Juro que eu fui de F, mané Rebaixa que é cal, filhão Acho que é a última batalha agora, mano Usei pêssego com um gado e ganhei 12 barra 12 Não dá pra ter ganho Vamos expectar... Se bem que... Nossa, pera aí Essa briga de gigante aqui, mano Ó É, não dá mais pra ele lançar Mangusto, né? O... O rebaixa tá com o coconut ainda Então é inteligente ele botar mais fraco na frente É inteligente Será que vai depender... Vai depender da pipoca aqui, será, mané? O... O bermud com pipoca tem que ficar por último, né? Rebaixa vai ganhar Ele tá com level 2 Sim, vamos ver, mano Não deu, o celular travou Iiii... Rebaixado Tá, esse girou A pipoca vai decidir? Ah Rebaixa, mamou Let's go! Salve, salve Paisadinho do YouTube Esse aqui foi o lobby O desafio só vale perri, malte É bom esse desafio, mano Esse desafio que é uma... Esse lobby é uma corrida, né, mano? De quem faz 100 barra 100 primeiro, velho Se inscreve e dá... O like Eu não Eu não Eu não Eu penso que tava 10 mais 10